Já de volta no nosso comercial, então vamos conversar com a Cíntia. A Cíntia Richard. Ela é doula e também ela é psicóloga, como já falei na abertura pra vocês. E o Lucas passou por aqui. E todas as pessoas que estavam envolvidas no parto da Camila, nós estamos trazendo pra falar um pouquinho. E vocês também verão umas fotos da Camila, né? Antes do parto, o trabalho da doula. Então, a importância de você, mulher, ter a doula naqueles momentos. Agora eu vou procurar saber dela. Se é desde o começo da gravidez que ela acompanha, se é na metade da gravidez, mais ou menos, de 5, 6 meses, ou a doula só se faz presente no final, ali quando já está pra ter o bebê. Ótimo. Tá tudo bem contigo? Tudo, tudo bem. Olha que doula bonita, gente. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. Casada, tem filho? Muito bem casada. Filho? Sim, eu tenho um filho. É? O Matheus, de 2 anos e meio. Matheus? Coisa mais linda do mundo. Mãe Coruja. Toda mãe acha seu filho lindo. Mas com certeza é, porque ela é muito bonita, né? Obrigada. E o nome do esposo? Marcelo. Marcelo, um abraço pra você. Parabéns pela esposa. E também o bebê de vocês aí. Muita saúde, muita paz. Obrigada. Mas brincadeiras à parte, nós gostamos muito de brincar pra deixar as pessoas um pouquinho mais à vontade. Vamos conversar com ela a respeito desse trabalho. Vamos começar. Lucas e Camila. Ótimo. Você, como doula. Legal, porque ela como psicóloga também, ela tem todo o traquejo, ela tem todo o jeito especial de cuidar daquela pessoa que está passando por um momento de dor, né? Porque ela está sentindo muita dor. Desconforto. E daí, a profissional que está ao lado dela tem que estar preparada para amparar esta pessoa. Isso. Conta pra gente como é que é. Como que foi cuidar da Camila? Ótimo. Camila, você vai ser a nossa personagem. A protagonista. Bom, a história da Camila é muito especial pra mim. Ela me procurou ainda quando ela era tentante. Ela ainda tinha até receio de engravidar. Ela me procurou como psicóloga primeiro. E ela fez um tempo de psicoterapia. E eu nunca esqueço o dia que ela chegou pra terapia, né? Com um presente pra mim, que era uma caneca maravilhosa, escrito que a vida é bela. E aí, né? Um bilhetinho escrito que você foi promovida de psicóloga para a doula. Foi lindo. Que bacana. Maravilhoso. Desde a gestação da Helena, né? Então, desde antes da Helena, a gente já se conhece. Ela passou por todo esse processo comigo, terapêutico também. E depois eu fui promovida à doula. E daí você até perguntou também como funciona esse trabalho da doula, né? É desde a gestação. Quando começa. Isso. Gestação. A partir do momento que a mulher me contrata. Parto. E pós-parto. Então, é todo um pacote, né? Cada doula vai trabalhar da sua forma, da sua maneira. Tem doulas que atuam mais durante o parto, ou mais numa consultoria de amamentação, ou nessa educação pré-natal, que é no pré-natal realmente. Eu, Cintia, hoje eu trabalho com um pacote, mas eu acompanho elas desde a gestação, parto e pós-parto. Só como doula, não como psicóloga. Isso, isso. Exatamente. Mas também que... Como psicóloga eu também atendo essa demanda, né? Como eu falo sempre. Mas são trabalhos separados. Igual o Tiara que veio aqui. Isso. Ou você contrata ela como fotógrafa, ou como doula. Uma coisa, uma coisa, outra coisa. Isso, exatamente. Exatamente. Então, como doula, né? Elas me contratam durante a gestação. A gente tem encontros de educação nesse pré-natal. Pra gente conversar do parto, né? Dos medos, das angústias. Eu conhecê-la também, saber das preferências dela, né? Pra no dia do parto a gente já ter essa afinidade. Uma certa intimidade. Essa conexão, né? Com a família também. Eu sempre conheço também antes o esposo. A gente conversa. Acolho também essas angústias, os anseios dele, os medos dele. Falo que em muitos casos a gente doula mais o companheiro do que a própria mulher. Porque imagina, eles estão ali nesse momento também de angústia. Tenso. Tenso. Nunca viu a esposa, a companheira, nesse momento. Que é o parto. Então, muitas vezes a gente tem que calma, né? Acolhê-los, acalmá-los também. Aí a gente tem todos esses encontros no pré-natal. No dia do parto, quantas horas acontecerem, né? Então, já cheguei a ficar 30 horas com uma gestante, né? A Camila, acho que foi mais 50 e poucas horas. Foi aproximadamente 30. Pra tentar o parto normal. Isso. Exatamente. Nesse intervalo, até quando não tinha contrações efetivas ainda, a gente foi pra casa, voltou. Toda equipe ficou se revezando nesse monitoramento, nesse cuidado. Gente, é muito tenso. E aí a gente fica. E tem partos muito rápidos e tem partos longos. Na verdade. E tudo bem. Sim. Cada corpo, cada organismo reage de uma forma. Se ela quiser, por exemplo, fazer uma cesárea, era tudo rápido. Mas ela tentou o máximo, né? Ela fez o possível pra que fosse o parto normal. Ela entrou em trabalho de parto, vivenciou todo esse processo. O que tem muitos benefícios. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, uma cesárea intraparto, nadou e morreu na praia. E não. Ela teve todos os benefícios do trabalho de parto. Os hormônios que são liberados, tanto pra mãe quanto pro bebê. Só a cerejinha do bolo aí, que é a via vaginal, quando acontece a cesárea intraparto, que a gente chama, que faltou ali só. Mas a liberação hormonal que aconteceu, todo esse processo emocional, né? Tudo isso é muito importante pra mãe. E pro bebê também, pra toda a família, né? Verdade. E pra doula, que já é mãe, eu acho que também é um processo mais tranquilo. Ou não? Eu tive muitos anos de doulagem sem ser mãe. É? E daí depois que eu decidi engravidar, que daí eu tive meu parto, tudo isso. Você tava cheio de experiências, então? Sim. Serviu. Eu lembrava de cada uma das que eu já acompanhei e pensava, né? Nas histórias da minha mãe, da minha avó, né? Das que eu acompanhei. Das que naquele momento que dava vontade de desistir, eu lembrava de cada uma delas. Olha que bacana. E me entregava e foi muito bacana. Muito bacana. Como é que o Lucas se comportou todo esse tempo, gente? Foi um tempo, hein? Um querido. Um querido. Como a maioria dos acompanhantes. Um querido. Ele é um queridão. Físico, daí a gente ficava discutindo parto com física, como funcionava o diâmetro da dilatação. Brincando com ele. Foi barato. Foi muito gostoso o parto da Camila. Muito gostoso. Aquele momento que a Camila estava ali sentindo bastante dor e você ali o tempo todo trabalhando com ela, como tem as fotos, né? Ele fica junto também. O Lucas fica ali no cantinho presenciando tudo. Agora te faço uma pergunta. Você, mulher, você acha que é importante essa participação do homem? É, extremamente, extremamente. E a gente tem muito um feeling, um tato assim de entender o limite do homem também, sabe? O quanto ele quer estar ali, o quanto a gente pode envolvê-lo, o quanto não pode. Tem pais que são mais reservados, que não podem ver o sangue, né? Que ficam mais assustados, vamos dizer assim. E tem pais que vão se envolvendo ali de uma forma que até muitas vezes a gente ensina como faz a massagem, ensina como faz uma pressão, ensina como faz algumas coisas e eles tomam conta. Entram junto no chuveiro e vai embora. Legal, porque a intimidade do casal é muito importante. E ele acompanha o que é a mulher na hora de ter o seu bebê. Acompanhar toda a gestação e chegar finalmente com ela. Exato, e eu falo que o parto na vida de uma mulher é o ápice da sua sexualidade. É um ato também sexual, né? É um ato ali que envolve tudo isso. O quanto é importante ela se sentir amada, acolhida. Tem muitos momentos do parto que eu penso assim, meu, agora ela não precisa de mim. Ela precisa do companheiro dela. Ela precisa do acompanhante dela. Eu vou, saio de cena, vai lá, dá uns beijos na boca. Que bacana. Vai lá, faz um carinho, fala alguma coisa. Eu acompanhei parto já, que daí o companheiro foi, teve a iniciativa, pediu para a floricultura para entregar flores no hospital, durante o trabalho de parto. Olha que bacana, né? Então, isso é tudo assim, esse amor, esse acolhimento, faz o parto fluir muito melhor. Porque ela percebe que ali é um momento que ela está sendo muito amada. Amparada. Amparada por ele. E ainda receber flores naquele momento que para ela está sendo difícil. Sim, sim. E ele fazer com que esse momento fique mais leve. Exato. Uma comidinha, um carinho, palavras de afirmação. Você está indo bem, está legal, vamos lá. Você é forte, você consegue. Isso tudo é muito importante para a mulher. Daqui a pouquinho, nossa filha está aí, está ficando. É demais, exatamente. Que bacana. Você é doula há quanto tempo? Eu sou doula há cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Eu me dava para perguntar se é a idade dessa criatura, né? Você tem uma carinha de 18? 32. 32? Isso. Essa não vai me dizer. Acho que esse negócio de ser doula é bom, hein? Acho que é um formol. Ocetocina. Verdade. Agora, você acha o papel da doula importante sempre para a gestante? Muito, muito, muito. Eu sempre falo que quando a informação chega, o medo vai embora. Porque a gestante vem com muito medo. Do parto, do puerpério, desse pós-parto. É o novo, né? Medo do novo. Exatamente. Eu falo mesmo quando é segundo, terceiro filho, é muita novidade. É um outro ser humano. Então, é um outro encontro. Então, realmente, sempre isso vai gerar angústias, medos. E a gente está conversando sobre isso, né? Cuidando desses aspectos emocionais é muito importante. Sempre. Sempre. E quando a gente informa, né? Tem muitos mitos relacionados ao parto normal, né? A cesárea, tudo isso. Então, quando a gente consegue desmistificar esses mitos, né? Mostrar para ela evidências científicas do que ela está pensando, do que ela está desejando, dos medos, das angústias dela, tudo isso torna mais leve. E torna o parto mais fluido. Mais desejo de ter aquele parto normal, sabe? Agora, você nunca passou por momentos assim, vamos imaginar, porque quando a gente está com dor, a gente está com raiva, está com tudo. Já levei mordida. Bem isso. A gente perguntou. Porque no momento da dor, você está com raiva. Muita raiva. Você nunca foi dispensada assim por uma gestante na hora, assim. Você vai embora, não quero te ver. Eu quero o meu marido. Nunca aconteceu. Não, mas já levou mordida. Já. Eu acho que elas devem pensar assim, está ruim com ela, pior sem ela, né? Então, eu vou ficar com ela aqui, que ela ainda alivia, ela ainda me ajuda um pouco, né? Nunca fui mandada embora, não. Agora, o momento que você está cuidando da gestante ali, ali tem massagem? Tem, tem os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Isso. Daí, utilizo muito massagem, aromaterapia, né? Que é os óleos essenciais, que auxiliam muito. Ajuda bastante? Fantástico. É fantástico. Estou enjoada, estou cansada, estou com dor de barriga, porque dor de barriga é um tanto quanto óbvio, né? Mas assim, tem várias situações ali que podem despertar, que aí a gente vai estimular. Ou a contração está vindo fraca ainda, não está vindo na intensidade certa, a gente coloca um óleo de canela, né? Estou enjoada, coloca um menta, um hortelapimenta, alguma coisa assim. Então, aromaterapia ajuda muito. E eu falo que é muito individual de cada mulher. Tem mulher que vai preferir mais massagem na lombar, tem mulher que prefere mais nos ombros, tem mulher que só aromaterapia, tem mulher que vai ser tudo isso, né? Eu tenho massagiador elétrico também, tem mulher que usa muito a bolsa quente. Na barriga ou na lombar. Sim, porque na contração, cada contração é uma aberturinha, vamos falar assim, do osso, né? Sim, sim. É isso, né? Do colo do útero. Isso. Então, dá um tipo uma cólica muito forte. Isso, é uma cólica. E a bolsa quente, isso vem ajudar um pouco, vem aliviar. Mais, o chuveiro quente, né? Eu entro junto no chuveiro, mole todo, vamos embora. Todas esses métodos, posições, sugestão de exercício, técnica de respiração. A respiração é muito importante. A vocalização ali na hora do parto também, né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, vai ser igual lá nos filmes, nas novelas, né? A respiração de cachorrinho e tal. Não tem nada a ver. Isso só piora a dor. É, então a gente respirando bem fundo, soltando bem devagar, isso ajuda muito. Mulher começar a vocalizar, soltar, né? Isso é bem importante. Daí tem várias técnicas, né? Que não vou contar todos os meus segredos. Todos os segredos da minha mala e da minha técnica, né? Que aí eu vou aplicando conforme eu sentir que essa mulher está necessitando. Certo. Assim como cada uma individual, cada momento do trabalho de parto também vai exigir alguma coisa da minha bolsa ou da minha criatividade ali. Sim, porque na hora é a criatividade que manda. Exato. Então cada um tem a sua. Exato. E são técnicas, né? É, são pontos de acupressão também que eu utilizo muito. Ai, tem muitas técnicas. Isso é bom demais. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra ela, porque há anos atrás, os ginecologistas, não todos, mas uns, eles optavam por fazer parto normal, de que a recuperação é melhor, tudo flui melhor, né? Mas as mulheres estavam optando muito mais por cesárea. Será? Será. E daí? Exatamente. A grande maioria das mulheres sempre pensa, quando engravida, em parto normal. E muitas vezes elas são induzidas, ao longo do pré-natal, a optarem por uma cesárea. Ah, é isso que acontece? É isso que acontece. É isso que acontece, né? E aí a cultura, né? Nós estamos vivendo numa cultura brasileira muito cesarista. As taxas de cesárea no Brasil são altíssimas, comparadas ao que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então em outros países desenvolvidos, a taxa de cesárea é muito pequena. O que a gente entende na humanização e dentro da fisiologia da mulher? O parto normal sempre vai ser o mais saudável. A cesárea é uma cirurgia de alto risco. Sim, de infecção, tudo. Enfim, até de morte neonatal e morte materna. E isso é muito sério. Só que hoje foi uma cirurgia muito banalizada. E é uma cirurgia muitas vezes utilizada sem recomendações. É mesmo. Então a cesárea, ela salva vidas. Ela é muito importante. Em último caso. Exato. Vamos falar assim. Exato. Quando ela é necessária, quando está acontecendo alguma intercorrência, ela entra realmente como salvadora da pátria. Que a mãe está correndo risco de vida, o bebê. A mãe ou o bebê, né? Geralmente é um ataque cardíaco, uma bradicardia, né? Alguma questão ali que envolve a saúde da mãe ou do bebê. Aí a cesárea é bem-vinda, né? Mas não de rotina e não como algo banalizado, como é no Brasil, entende? Infelizmente. Infelizmente. E se a gente pensar historicamente por que isso acontece? Por que será? Porque a maioria dos médicos tem o consultório muito cheio e acompanhar um parto normal exige muito mais tempo, disposição, horários diferenciados do que acompanhar uma cesárea. Agendada. Que você vai lá em 20 minutos, você pode voltar para o seu consultório. Uma festa. Uma viagem. Para uma festa, para uma viagem. A gente fala que tem muitas cesáreas de emergência perto de feriados. É. Com médicos que daí realmente não têm essa visão, esse entendimento, essa concepção e pensam realmente muito mais. É até difícil a gente falar assim e criticar, de certa forma, os colegas. Mas quem não tem amor pelo parto, quem não tem essa filosofia de vida, realmente, que eu chamo, vai optar porque é muito mais lucrativo você acompanhar várias cesáreas num dia do que você estar se disponibilizando para uma mulher o parto normal que pode levar muitas horas. Entende? E é aí também que entram os outros profissionais do parto. Por exemplo, hoje a gente trabalha em parceria com vários médicos, várias médicas, que daí elas realmente estão no consultório, fazem outras rotinas, mas sabem que tem gente da equipe lá cuidando. Entende? A gente faz esse trabalho em conjunto e aí ela não precisa, o médico não precisa estar lá 24 horas. Ele está sempre em comunicação com a gente, a gente sempre está conversando, tanto a enfermeira quanto a doula, né? E comunicando como está o andamento desse trabalho de parto. Para realmente ter condições físicas, emocionais, financeiras, para esse médico também estar disponível para o parto normal. Entende? Hoje, falando em financeiro, quando que está uma cesárea hoje? Varia muito? Varia muito, de médico para médico, varia. Mas hoje, se a gente contar em termos financeiros, um parto normal humanizado, no sistema particular, ele é mais custoso do que uma cesariana. Justamente por essa disponibilidade de tempo do médico. Justamente por isso. Vai se fazer o quê, né? Sim. Sim. Para deixar os doutores aí para refletir. Mas temos partos humanizados também pelo SUS. Hoje a gente já consegue ter essa... Sério? Olha só que progresso. E agora a gente tem até a lei da doula que foi aprovada. Além do acompanhante, que a mulher pode levar da sua escolha, a doula também pode entrar no sistema único de saúde para acompanhar o parto. Nossa, que bom! É um avanço maravilhoso. Sim. Você, como doula, você é a pioneira da nossa cidade? Sou. Aham. Isso. Aham. Eu e mais duas colegas. Sério? Então, como foi ser uma das pioneiras na doulagem e humanização em nossa cidade? Agora você fala um pouquinho. E depois... E depois, minha última pergunta. Ela é mãe. Nós vamos falar sobre ela. Aguentou o tranco do parto, né? Vamos ver se ela aguentou. Aguentei. Então, como pioneira, realmente eu falo que foi um processo de construção. Foi passo de formiguinha, né? Quando eu comecei, essas filosofias que a gente entende da humanização, os pilares da humanização, muitos não eram respeitados na nossa cidade. E não porque os profissionais não queriam, mas muitas vezes por falta de conhecimento, de entendimento, que a gente tem muito no curso de doula, de entender essa humanização. Até o que é essa humanização? É o tratar dessa gestante, é o tratar dessa família, é o respeito, é o cuidado, é entender as preferências dessa gestante. Que muitas vezes não era muito respeitado, era muito intervencionista, tinha intervenções que não são recomendadas por evidências científicas. E que eram muitas vezes feitas de rotina. E procedimentos com o bebê, por exemplo. Um exemplo simples, né? Era sempre realizado a aspiração nasal nos bebês quando eles nasciam. Que é colocar um caninho lá e aspirar. Tem bebês que não tem necessidade nenhuma disso. E acaba sendo um tanto quanto violento com esse bebê, né? Quando ele nasce. Ou, por exemplo, na mulher era muito realizado a episiotomia. Que é um corte realizado ali no períneo na hora do nascimento. E hoje, em evidência científica, a gente entende que isso não tem benefícios. Só tem malefícios. Em últimos casos, né? Daí, de acordo com a conduta obstétrica, né? De cada profissional, eles vão recomendar ou não. Mas antes, há cinco anos atrás, quando eu comecei, era praticamente rotina. Entende? E aí, a gente conversando, a gente elaborando o plano de parto, né? Com essa família. A família, estando informada, vai no pré-natal e conversa com o médico. A gente tem receio disso aqui. A gente gostaria que fosse isso aqui. E mostra as preferências com esse documento, que é o plano de parto. E mostrar quem está entendendo da situação. Que está entendendo. Que tem pesquisa. Que tem comprovação científica. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Lembro que lá no começo, por exemplo, eles não permitiam que a mulher se alimentasse durante o trabalho de parto. E é a recomendação básica da Organização Mundial de Saúde que a mulher possa se alimentar durante o trabalho de parto. Fica menos nervosa. Menos nervosa. É uma energia que você gasta. Ela está tensa. E ainda com fome. Ainda com fome. O parto é uma maratona. A mulher precisa, né? Dentro das condições, dentro do que ela deseja, precisa estar bem alimentada. E era algo que lá atrás era proibido. E a gente foi conversando com os profissionais. Esse espaço de formiguinha, realmente. E os profissionais foram abrindo. Foram abrindo a cabeça. Foram entendendo. Foram compreendendo. Estudando também. A doula, quando ela entra nesse cenário, ela auxilia os outros profissionais nisso. Ela vai estar demonstrando os desejos da mulher. Os desejos da família. Informando essa família. E a família bem informada chega e consegue dialogar com esse médico. Com esse obstetra. Do que ela deseja. Do que ela não deseja. E aí a gente teve avanços tremendos. Tanto nos hospitais, quanto nos médicos. E aí hoje nos pediatras. Eles compreendem. Têm o olhar maior sobre isso. Entende? Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória por fazer parte disso. De fazer roda de conversa. Formar essas famílias. Estar junto dessas famílias. Então, é muito gratificante. Saber que eu fui uma das peças chaves ali. Para estar auxiliando nesse movimento da humanização da cidade. Agora, por que o nome doula? Doula. Ótimo. Toca de doula? Não. A origem da palavra doula vem do grego. Que significa uma mulher que serve a outra mulher. Ai, que bacana. Que lindo. A doula não faz nenhum procedimento técnico. Ela nunca vai ouvir o coração. Ou fazer um toque. Aferir uma pressão. A doula dá suporte emocional. De informação. E aí, pequenos detalhes. Amarrar o cabelo dela. Oferecer uma água. Esses métodos não farmacológicos que a gente falou de alívio da dor. É oferecer esse carinho. Essa atenção. Esse cuidado exclusivo para a mulher. Claro que a gente vai ter esse olhar também sobre o bebê. Enfim. Sobre a família toda. Mas eu vou estar ali a serviço daquela mulher. Entende? Está à disposição dela. Integral para ela. O meu olhar é dela. Entende? Ela não é um número para mim. Do leito seis. Ela é a minha gestante. Ela é a minha cliente. Entende? Eu sou a serva dela. Me coloco a serviço dela. É. A serva. Exatamente. Você tem um filho. Tenho. Que é o Matheus. Maravilhoso. Como foi o seu parto? Foi um parto domiciliar? Que é em casa, para quem não entende. E planejado? Foi. E como foi a escolha? Porque a maioria, eu acho, das gravidez, vamos falar assim, não são planejadas. Sim. Eu falo assim, você está grávida? Sim. Aconteceu. Foi um incidente. Sim. Aconteceu muito. Porque está na chuva, está para se molhar, minha filha. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Eu tive essa escolha, realmente, através de informações. Na nossa cidade, hoje, a gente tem a opção do parto humanizado hospitalar. A gente ainda não tem em torno de profissionais e equipamentos para atender partos domiciliares. E médicos que estejam realmente dispostos a ser backups de intercorrências. Entende? Então, na minha escolha, eu já tinha acompanhado partos em outras cidades. Em Cascavel, eu tenho amigas lá que fazem, que realizam esse acompanhamento domiciliar. Então, Cascavel, Maringá, outras cidades, é muito comum o parto em casa. E foi surgindo o desejo no meu coração. Eu tinha acompanhado gestantes daqui que foram para Cascavel ter partos em casa lá. Até mães das enfermeiras lá, né? Assim, elas disponibilizam a casa delas para ter o parto em casa lá em Cascavel, em Maringá, enfim. E aí, conhecendo as meninas de lá, me despertou muito esse desejo do parto em casa. Por acreditar na fisiologia, por entender que minha gestação estava de risco habitual. Então, tem que deixar muito claro também, não é? Qualquer pessoa que pode, ah, deu na minha ideia, vou ter parto em casa, entendeu? Não, a gente precisa de uma assistência capacitada para isso. Então, eu chamei as meninas de Cascavel, elas toparam, ou eu iria para lá, ou elas viriam para cá. E deu certo delas virem para cá na minha casa. Eu acho que é mais confortável, não é? Sim, aí a Deise... Está no teu espaço. Sim, exatamente, exatamente. A Deise, que é enfermeira obstetra aqui, que dá para chamar ela também, maravilhosa. Por que não? Está convidada. Ela é enfermeira obstetra aqui, ela já fez meu acompanhamento desde o começo, comunicou as meninas de Cascavel, as enfermeiras de lá, obstetras, enfim, e aí vieram para cá. E aí eu tive o meu parto em casa, domiciliar planejado, né? Tem muitos partos que acontecem em casa, mas sem planejamento. Já acompanhei vários, que não estava planejado, mas foram partos rápidos, que aconteceu. E aí a gente tem todo o manejo, principalmente técnica, a parte da Deise, né? Ali tem todo esse manejo, a parte dos médicos também, já vão estar recepcionando ali na porta, o bebê quando a gente chega, enfim, para todos os cuidados, né? Mas o meu parto em si, ele foi planejado para ser em casa. A gente tinha o plano A, plano B, plano C. Porque se precisasse, ou se tivesse alguma intercorrência, eu iria para o hospital sem problema nenhum, né? Era um dos planos, se precisasse, né? Mas fluiu e deu tudo certo, eu tive meu parto em casa. A Tiara foi minha fotógrafa, que já veio aqui, né? Abraço, Tiara, que Deus abençoe sim, uma graça. Ai, uma graça, uma graça. Verdade. E aí eu tive o parto em casa, né? Acompanhado das pessoas que eu amo, né? Das meninas, que são minhas amigas, né? Que já vinham nesse processo de humanização comigo, né? E as meninas de Cascavel que daí vieram acrescentar. Uma médica também estava lá, mas como minha amiga, né? Só. Como minha amiga. Não como as responsáveis técnicas. Sim. Eram a equipe de Cascavel que são, né? Que tem todas as licenças, que tem todas as questões ali. Que dá para fazer. Que são, né? Especialistas nesse parto domiciliar. Nossa, que lindo, gente. Foi maravilhoso. Todas elas que estiveram tão envolvidas aí com a história da Camila, do Lucas e a Camila, o Davi, as pessoas que vieram aqui é um abenço, né? É uma graça. É uma profissional passando para vocês os seus trabalhos. Sim. E eu vejo assim que o trabalho da doula é muito importante. Muito importante mesmo, porque ela te traz um conforto. Sim. É a hora que você mais precisa. E eu tive uma doula também. Mas claro, né? Precisei ter a minha doula também. Traz esse amparo. Não é porque ela é uma doula que quando ela está para ter bebê, que ela não teve a doula dela. Ela teve. Exatamente. Teve todo o amparo. Foi alguém da tua equipe. Todo o cuidado. Sim, sim. Tinha que ser, né? Sim. Que é a equipe. A Jéssica, maravilhosa. Abraço, Jéssica. Que Deus abençoe você. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para quem você quiser, para as mulheres que estão pensando em ter o seu bebê, que ainda não passaram por este processo, por a experiência da gestação. Então, deixa o recadinho para todas. Tá jóia, tá jóia. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, né? E, realmente, você que está gestante, né? Busque se informar, busque conhecer o trabalho de uma doula, né? Como a gente falou antes. É desde a gestação, no dia do parto, quantas horas forem e no pós-parto também, né? Tem todo esse cuidado com a amamentação e é, realmente, essa mulher que serve a outra mulher, né? A doula vai estar disponível ali para você, com você, junto de você, né? Então, é muito importante, né? Essa profissional, realmente, para ter esse olhar especializado para a mulher, de cuidado, de amparo, de apoio, de informação. Então, é muito importante, realmente, o trabalho da doula, né? E toda a equipe, né? Então, mando um abraço também para as meninas aí, todas as outras doulas também, fotógrafa, enfermeira, obstetra, que eu trabalho em equipe. Fica o meu abraço. E aqui, nós agradecemos também você. Obrigada por ter vindo. E obrigada também ao Lucas, né? Que passou o contato da Cíntia e nós fomos convidando. Convidando. Daqui uns dias, nós teremos a ginecologista também, né? Legal. É, para falar um pouquinho sobre o parto humanizado. Ótimo. Então, tudo isso nós vamos trazer para vocês aos pouquinhos, tá bom? Muito obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada. E a tua profissão, que é maravilhosa e muito abençoada. Obrigada, obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Obrigada. 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 Obrigada.